E aí, eu poderia começar esse vídeo mostrando detalhes dessa peça com uma trilha rolando de fundo. Mas eu prefiro não ficar te enrolando e falar logo sobre esse tubo de extensão macro. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Barbucci e nesse canal faço reviews, tutoriais, falo sobre o mercado audiovisual e apresento bastidores de alguns dos meus jobs. Se você já chegou até aqui, dá um like nesse vídeo para o YouTube levar para mais gente, porque isso não vai te custar nada. Vai lá, deixa o like. Agora falando sobre esse tubo de extensão macro da Comlight. Ele é uma peça para você que não quer investir nesse momento em uma lente macro ou que vai fazer algo muito pontual que não vai ter uma recorrência. Ele é todo construído em alumínio com conexões para fazer contato entre a câmera e a lente. Ou seja, se você tiver uma lente estabilizada, ele vai manter a estabilização da lente juntamente com o autofoco. Com o tubo de extensão macro da Comlight, você vai transformar qualquer lente em uma lente macro. Nessa versão, você tem dois tubos de extensão que te dão três opções de uso. O de 10 milímetros, o de 16 milímetros e os dois juntos. Quanto maior o tubo de extensão, mais próximo você consegue chegar do objeto que deseja fotografar. Com esse tubo de extensão macro da Comlight, você tem uma ótima opção para fazer suas imagens, sejam elas em foto ou em vídeo. Então, se você quer ou precisa fazer imagens macro, mas você não quer investir em uma lente macro agora, dá uma olhada no descritivo desse vídeo porque eu deixei um link ali para você poder comprar o seu tubo de extensão macro da Comlight. Vai lá! Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário me dizendo o que você achou desse tubo de extensão macro da Comlight. E se você não é assinante do canal, já assina agora e clica no alerta para receber mais vídeos como esse. E além disso, poder participar das minhas lives todas as quintas-feiras, às 19 horas, aqui no canal do YouTube. E por falar em vídeos, vou deixar duas opções aqui para você poder assistir. A gente se vê nesses vídeos. Até lá! A gente se vê nesses vídeos.